Olá, mulher! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu estou com um vídeo aqui bem legal, mas um pouco diferente do que os últimos vídeos aqui para o canal. Hoje eu vou trazer um vídeo que não tem nada a ver com a vida de maquiadora, que não tem nada a ver com maquiagem, mas sim com a vida pessoal da Alana. Então hoje eu vou trazer um pouquinho dos bastidores da minha vida mesmo pessoal. Como eu disse, eu quero trazer a minha vida real aqui para o canal, tanto na profissão quanto no meu lado pessoal. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando um pouquinho dos bastidores do que acontece aqui no meu lado pessoal, nada assim uau, extremamente diferente, mas sim a minha rotina mesmo no dia a dia. E hoje eu tenho algumas coisinhas para fazer e resolvi trazer vocês juntos comigo para ver o que vocês acham desse tipo de vídeo aqui no canal, se vocês gostam desse formato e se vocês querem ver aqui a vida da Alana nos bastidores fora da profissão. E eu acabei de gravar agora, literalmente, acabei de gravar o último vídeo do canal, que foi o vídeo contando aqui do que aconteceu com o meu outro estúdio. Agora que eu vou ter aqui um estúdio em um novo lugar, né, que eu estou montando um novo estúdio e ainda não está nada pronto. Então eu acabei literalmente de gravar, nem levantei ainda de onde eu estava, estou aqui ainda e já comecei esse novo vídeo. Então eu preciso levantar para fazer algumas coisas que deixei para fazer depois de gravar o vídeo falando aqui do estúdio, então eu preciso ir lá guardar a louça que a gente lavou, preciso passar um pano no armário que guarda as compras, porque a gente tem que ir no mercado hoje urgentemente. Na verdade, a gente era para ter ido ontem, só que eu não estava nem um pouco afim, estava com dor de cabeça, estava cansada demais por conta desse negócio de obra, os trabalhos que eu estava para entregar, os trabalhos online, né, que eu faço outros trabalhos, além da maquiagem, mas dentro da maquiagem ao mesmo tempo. E aí eu estava muito cansada, então eu fugi do mercado, só que hoje não vai ter para onde correr, precisamos ir hoje, e aí eu tento lá fazer essas coisinhas e também ir ao mercado. Gente, eu estava contando que só faltava guardar a louça que já estava lavada aqui, mas eu esqueci completamente que eu usei umas loucinhas aqui para fazer o mingau para mim, e eu comi o mingau agora há pouco, e esqueci, deixei a panela aqui de molho e esqueci que eu não tinha lavado. Então eu estou lavando aqui o que eu usei, o prato, a panela e os talheres, para poder guardar a loucinha que está aqui dentro. E eu estou com muito cuidado aqui para não molhar minha roupa, porque eu não sei vocês, mas eu, e aquilo é cabo de madeira, é uma maravilha, né, para ficar com aquele negócio todo pintadinho. Enfim, mas eu estou com cuidado aqui para não molhar minha roupa, porque hoje eu estou com a roupa pronta para ir ao mercado, né. E eu sou uma ótima pessoa para me molhar inteira quando eu estou lavando louça, não sei vocês, mas eu molho, mas o meu corpo é o mesmo do que a própria louça, vocês acreditam? É impressionante, parece que eu tomo um banho enquanto eu estou lavando louça, mas estou aqui tentando manter a distância da pia, porque eu também tenho mania de fazer tudo assim, ó, colada. Encosta a barriga no negócio e pronto. E como é que não quer se molhar tão bem? Uma coisa que eu estou precisando muito comprar é um escorredor de louça. Eu não tenho escorredor de louça aqui, e aí a gente coloca assim, as louças que vai lavando, aqui nesse cantinho em cima da pia. Só que não escorre, né, daí tem que ficar secando com pano de prato, e o pano de prato fica encharcado e tudo mais. Mas com o escorredor de louça não, já é diferente. Ele escorre um pouco a água e meio que as coisas ficam úmidas. Isso quando não seca 100%, né, daí eu preciso comprar um escorredor de louça para colocar aqui. Só que eu não gosto de escorredor de louça de plástico e nunca vi, e eu particularmente nunca vi, na casa dos meus pais tem escorredor. Na verdade, do meu pai, da minha mãe, faz muito tempo que ela não tem escorredor também, e ela desistiu. Porque eles enferrujam, é impressionante. Diz que é aço inox, que isso, que aquilo... Ai, tem mosquito aqui, me mordemos, gente. Com as pernas coçando aqui já. Mas enfim, perguntei de lavar louça. E voltando para o próximo escorredor... Ai, nem lembro do que eu estava falando direito, gente, mas eu sei que eu queria escorredor. Só que é uma dificuldade da nada, porque eles dizem que é aço inox e o negócio fica todo enferrujado. Com o tempo não dura muito, sabe? E aí, poxa, não vale a pena comprar um negócio, sendo que ele é para ficar em contato com a água, e vai lá e enferruja e tudo mais. Daí, enfim, eu pensei em comprar aquele de bambu, que eu acho muito lindinho também. Mas os meus utensílios de luzinha, ele é com o cabinho de madeira, não sei se é madeira ou se é bambu. E eles, meu Deus do céu, aquilo ali é um saco para cuidar, porque ele vai ficando com umas pintinhas pretas, aí eu tenho que ficar botando de molho no cloro. E, enfim, não resolve, inclusive eu estou até querendo trocar os meus por aquele que é todo de silicone. E aí, enfim, não sei se o mesmo iria acontecer com... Ai, mosquito! Estou sendo toda mordida aqui pelo mosquito. Mas, enfim, não sei se o mesmo iria acontecer com o escorredor de bambu. Aí eu fico com receio de comprar e aquele negócio fica todo feio. Porque ele também não é um valor que é tão baratinho, né? Pela última vez que eu vi, que eu me lembro, eu acho que ele estava custando R$180, se eu não me engano. E aí R$180 em um escorredor de louça. Para ele também não durar, eu prefiro não comprar e deixar assim mesmo. Daí agora eu vou secar aqui a louça, mas eu não vou guardar algumas coisas agora exatamente, porque tem umas coisas como, por exemplo, o prato e os copos de vidro que ficam ali num armário que é metade para colocar compras e metade para colocar essas coisinhas assim de vidro que eu uso mais no dia a dia. E como eu vou passar um pano ali antes de ir para o mercado, eu não vou guardar agora os pratos e os copos e vou tirar os outros que estão ali para aproveitar e passar também logo um pano logo no armário inteiro, sabe? Aproveitando que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas vida real mesmo, deixa eu pedir orientação, sugestão, dica, o que for de vocês para duas coisas. Primeiro, os mosquitos que estão aqui me juntando. Aqui não é um lugar de ter aquele mosquito grande, sabe? Aquele mosquito mais comum, mas aqui tem um raio de um mosquito infeliz que, gente, ele acaba com as minhas pernas. É um mosquitinho que ele é pequenininho, 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 bem pequenininho mesmo, pretinho, parece até com pulga de cachorro, mas não é. É um mosquito mesmo e, se eu não me engano, dizem que ele se chama mosquito borrachudo e tem um outro nome que agora eu não lembro qual é, mas se eu lembrar eu deixo escrito na tela. E aí, cara, eu já fiz de tudo para ver se acaba com esses mosquitos, mas até hoje eu não consegui nada, gente. E eu já usei aqueles spray que vende no mercado, sabe? Para mosquito, já coloquei pote de água com vinagre e nada. Os mosquitos seguem aqui me juntando as minhas pernas. E um lugar que tem bastante é lá fora, no tanque, né, no tanque de roupa e tudo mais. Fica, tipo, embaixo do tanque. E um outro lugar, pelo visto agora, está tendo aqui na pia também. Não sei se é porque eu estou com a casa aberta, né, e eles podem ter entrado e estão me seguindo. Ou se agora está tendo eles aqui também. E a outra coisa que aqui tem e me irrita horrores é formiga. Já comprei também todo quanto é tipo de remédio, de veneno no caso, né, para acabar com a formiga. E simplesmente não consigo, gente, acabar com a formiga. Eu mato, 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 mato formiga. E tem, 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 tem formiga. E tem todo tipo de formiga aqui. Onde eu moro agora é um lugar que tem quintal, tem gramado. O gramado sempre tem formiga. E aí é uma formiga maior. Eu acho que é a formiga tanajura, que se chama. E aqui dentro tem muita formiga pequenininha. E, tipo assim, é insuportável. Aí a gente está procurando alguma coisa que acabe com essas formigas. Mas até hoje eu não consegui achar. Eu usei um produto que ele é tipo um talco de neném, só que obviamente não é. E colocava, assim, nos lugares onde tem formiga, né. E aí, acho que estão ali e morrem. Porém, não sei de onde surge mais. Vai aparecendo formiga atrás de formiga. Então, duas coisas que eu preciso de orientação. Afinal, eu sou uma recém-dona de casa, né. Não tem tanto tempo assim. Não tem um ano que eu tenho a minha casa mesmo. Então, estou aprendendo sobre essas coisas. Mas ainda não aprendi nada para acabar com formiga. Aí eu preciso de sugestão de alguma coisa que acabe com formiga e com esse mosquitinho pequenininho. Me rendi, gente. Sentei no chão para limpar aqui o armário. Não sei fazer nada agachada, não. Minha perna começa a doer. Então, tive que se apagar aqui no chão. Porque aqui também dá muita poeira. Além da obra que eu estou fazendo, né. Dá poeira por conta da rua. E aí, hoje, como está tendo festa no salão. Que eu moro do lado de um salão de festas, né. E hoje, está tendo não. Vai ter festa. Eles estão arrumando ainda. Ai, passa muito carro, muito caminhão. Então, sobe muita poeira. E a minha casa, tipo assim, praticamente dentro da rua, né. Aí acaba que... Entra muita poeira aqui dentro. Inclusive, agora lá no salão, eles estão fazendo teste de música. Aí, agora eu estou daqui, ó. Enquanto eu limpo o armário, Eu vou ouvindo a música da festa, né. E, gente, uma coisa que eu quero mudar na minha casa. Eu tenho poucos potes para guardar mantimentos. Então, as coisas que, tipo, sobra, tipo assim. Feijão, eu abri. E aí, o que sobrou no pote? No pote, não. Na embalagem. Eu não tenho onde guardar. Não tenho potes para botar muito mantimento, sabe. Eu coloco mais o arroz. Por exemplo, o macarrão. Eu não tenho pote para colocar o macarrão. Aí, eu tenho que ficar fechando a embalagem. Colocando tudo aqui para esse lado. Que é onde fica os alimentos que estão abertos, né. Porque eu não tenho pote suficiente para colocar tudo. Daí, eu preciso comprar potes maiores. Ou mais potes. Só que o meu armário também é pequeno. Então, não cabe tanto pote assim. Aí, eu não sei o que eu faço. Se caberia mais potes aqui. Se eu compro mais potes pequenos ou potes maiores, sabe. Enfim, mas por hora está assim. E é assim. Eu também não coloco tudo, tudo, tudo 100% dentro dos potes, não. Somente as coisas, assim, que mais usam, sabe. No dia a dia. Por exemplo, a veia. Veio, eu deixo na embalagem. Eu não coloco dentro do pote. Vocês fazem como? Coloca todos os alimentos dentro de potes. Ou somente os alimentos, assim, mais no dia a dia. Ou vocês deixam tudo na embalagem. Eu coloco mais os alimentos do dia a dia. Por exemplo, o arroz, feijão, farinha. Então, as outras coisas ficam na embalagem. Estou aqui limpando. Acabei de ver que quebrou um copo. É sorte ou é azar? É azar, né. Quebrou um copo. E o copo que eu mais gosto. Caramba, olha só que sacanagem. Quebrou aqui dentro. Provavelmente, na hora que fui guardar, eu bati um copo no outro. Esse aqui caiu, né. Que ele estava caído aqui dentro. Aí quebrou. E eu tenho dois modelos de copos. Esse aqui e o outro que está lá na pia. O outro que está lá na pia já quebrou alguns. Aí esse aqui eu quebrei agora. Esse era o único jogo que dava completo. E é o que eu gosto mais. Acho mais bonito. Vou aproveitar o espelho do shoppingzinho para mostrar o meu look. Eu estou de vestidinho. Sem alcinha, né. Que mais que caia. Vestidinho curto. E acho que vocês colocaram o jovem por baixo dele. E ele é bem mortinho. Mas aí, tudo bom, cuidado. Minha bolsinha é branca de guerra. Que eu uso para todo lugar. E eu estou de Havaianas, olha. Com o pé. Não vou fazer compra de calçado fechado hoje não. Porque está muito quentinho. Falou tanto que eu estou assim. De uma roupinha mais aberta. E eu estou com tudo lindo. Vou pegar os temperinhos. Nossa, eu sou horrível carregando o carrinho. Por isso que a minha função é só pegar as coisas. Não empurrar o carrinho. Mas... Ficou aqui comigo agora. Aí eu vou pegar aqui os temperos. E não faço ideia de qual tempero que eu vou levar esse mês. Porque eu estava querendo parar de consumir Sazon. Mas não tem jeito. Eu só pegava esse aqui. Cadê? Esse aqui. O Sazon Nordeste. Ele é muito bom. Deixa a comida muito gostosa. Mas eu tenho gostado bastante também. De usar aquele tal de chimichurri. E pimenta do reino. Já pegamos um monte de coisa aqui, olha. E agora a gente vai para a minha parte preferida. Que é a parte de limpeza. E é a parte também que mais fica caro. Os cantos, né? Quer chorar? Não quer chorar. Vem cá. Tá quanto? Tá quanto? É uma ciente? Dez. Cinco? Mentira. Eu sou? Parece um Downing. Pega um Downing. Azul. Tá aqui? Não tem. Tem? A brisa de... Ah, não é que eu vou parar não, né? Parece? Não, mas... Isso é melhor, né? Mas o cheiro parece? Tem. Tô vendo a mãe. Ela dá extremamente fonte. Então outra coisa que eu levo todo mês. Gelainha de Mocotó. Não pode faltar. Mendo bastante gelatina pra fazer um doce que eu vi num aniversário que eu fui e eu amei. E eu vou tentar fazer. Eu sei que é feito com gelatina. Agora, como eu preparo, eu vou ter que descobrir fazendo. Vou levar também pãozinho de hambúrguer pra gente fazer pra ser nosso lanche barra jantar hoje. Porque toda vez que a gente faz compra, raramente a gente faz comida, né? Então vai ser nosso lanche, vai ser um hambúrguer. Já terminamos de fazer as compras. E aí, enquanto o meu namorado tá lá na fila do assado, que é a única coisa que falta, né? A fila da garante. E eu preciso urgentemente ir pra casa porque eu tô com muita dor na coluna. Aí eu tô aqui dando uma olhada nos shampoos neutro, né? Esses aqui, ó. Johnson's. Porque eu gosto de fazer sobrancelha pra lavar, né? E aí eu tô aqui dando uma olhada lá, hein? Acho que não vou levar daqui, não. E nós chegamos no mercado e eu já fui logo arrumar tudo que tinha pra arrumar. Guardar as coisas no armário e as coisas de geladeira. E ainda bem que eu já tinha deixado tudo limpinho antes pra chegar e só guardar as coisas, né? Eu passei só mais um paninho com veja e já fui guardar tudo. Porque eu tava com muita, muita dor na coluna. Então eu só queria ajeitar logo tudo que tinha pra ajeitar, comer, tomar um banho e deitar. E aí o Lip fez um lanchinho pra gente, fez dois hamburgão. É óbvio que eu não ia conseguir comer isso tudo de uma vez. Mas ficou faltando um tomatinho, então eu coloquei tomate no meu e tava uma delícia. Mas eu não consegui comer isso tudo, não. E o hambúrguer de vocês? Vocês preferem com tomate ou sem tomate? Eu tentando fazer o teste de degustação, mas o pão era muito grande, tinha muita coisa dentro do pão. E tava difícil de morder, mas tava muito bom. E finalizamos esse vídeo de carinha limpa e de abaninho tomado. Pronto pra me deitar porque eu tô com muita dor na coluna, eu só preciso de uma cama. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui pra eu saber que vocês estão gostando e conseguir avaliar qual é o tipo de conteúdo que eu posso trazer aqui pro canal. E esse foi o nosso vídeo de hoje, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.